A rede social X informou formalmente ao ministro Alexandre de Moraes do STF que cumpriu todas as exigências para que o acesso da plataforma no Brasil seja desbloqueado. As condições impostas por Moraes foram as seguintes. Indicação de um representante no país, bloqueio de nove perfis de investigados pelo Supremo e pagamento de multas pela negativa de bloquear esses perfis que tinha sido sustentada até agora. Essa é a negativa. O Elon Musk, inclusive, fez várias postagens ao longo dessas últimas semanas dizendo que aquilo violava as próprias leis brasileiras. Nós mesmo temos uma série de contestações e críticas a essas decisões de Alexandre de Moraes quando envolve suspensão de perfis inteiros, em processos sigilosos, em razão de postagens específicas, as quais muitas vezes nem sequer a gente vê ali algo de criminoso, a gente considera, sim, uma censura. Agora, o que fazer quando a corda estica é a questão que está em debate já há algum tempo. O ministro do STF mandou bloquear o acesso à rede social em 30 de agosto sob a alegação de que a empresa de Elon Musk descumpriu decisões judiciais. Dias antes, em 17 de agosto, o X anunciou o fechamento do seu escritório no Brasil após aquela ameaça de prisão contra a sua representante legal no país. Porque era essa mesma Raquel que foi identificada ali durante esse processo como a única representante possível e ela foi ameaçada de prisão. Então o X falou, vamos fechar o escritório porque assim não está dando e não vou colocar aí uma nova representante para ela ser presa. Mas depois de todas essas articulações aí nos bastidores, de pressão de um lado, pressão do outro, acabou que indicaram a mesma mulher para o cargo. Não há, pelo menos, a expectativa de que ela seja alvo de um mandado de prisão. A gente espera que tudo se ajeite e que haja autocontenção do Supremo Tribunal Federal, coisa que não tenha havido até aqui. Só falta o Moraes mandar prender uma mulher em razão desse embrólio que gerou uma censura de 20 milhões de pessoas inocentes que nada tinham a ver com esse embate ali com ativistas bolsonaristas e o Elon Musk, dono da plataforma. E não há prazo para que o Moraes decida sobre a volta do X. E essa que é a questão, Carlos Graeber. A gente, desde o começo, fica com a suspeita de que o Moraes queria mesmo tirar o acesso de todo mundo no período eleitoral. Ele está muito próximo do governo Lula, a direita é forte no X, direita, eventualmente, até entre aspas, mas você tem ali uma força opositora ao PT, a partidos de esquerda e a gente está num momento de eleições municipais por todo o país. E o Moraes tem se voltado justamente contra ativistas bolsonaristas. Parece que usou a situação também para, vamos dizer assim, evitar todo aquele foco de confusão que é essa relação da justiça com os ativistas em período eleitoral. Sendo que o Moraes não é mais presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele é ministro do STF. Então agora, essa é a questão que eu jogo para você. O Moraes vai enrolar até passar pelo menos o primeiro turno? Ele não parece, Graeber, está com muita pressa não, para dar a 20 milhões de brasileiros, que não tem nada a ver com isso, acesso ao seu histórico de conteúdos, de contatos, de comunidades, inclusive científicas, e de ferramenta de monitoramento de informação mundial. Pois é. Para mandar tirar as postagens, quando o X ainda estava no ar, o prazo era de duas horas. Começou com prazos mais longos e depois ele foi apertando cada vez mais a pressão. Nos últimos tempos, as plataformas tinham duas horas. Acredito que continuam tendo esse tempinho para arrancar do ar o que descontenta o Alexandre de Moraes. Agora, para devolver os perfis de 20 milhões de pessoas, não há pressa nenhuma. A gente não sabe nunca o que está acontecendo nesse processo, porque ele é sigiloso, mas há a suposição de que um monte de gente vai ser ouvida e que o Alexandre de Moraes vai aguardar esses pareceres da Anatel, ou do Banco Central, da Receita Federal, porque, enfim, o X está voltando a ter representação aqui no Brasil. Vai ter todo tipo de órgão sendo chamado a opinar sobre a papelada do X. Sim, Felipe. Muito provavelmente isso vai levar um tempo. E esse tempo deve ser depois das eleições. E lembrando, só para as pessoas terem um cronograma, até quando virem esse vídeo no futuro, nós estamos fazendo esse programa na quinta-feira, 26 de setembro. A eleição, sem ser esse fim de semana agora, o próximo. Exato, daqui a dois domingos. Então, quer dizer, no segundo domingo, dali em diante, a gente está há uns 10 dias da eleição municipal em todo o país. A eleição de São Paulo acabou ganhando uma projeção muito grande, em razão dos embates, em todos os debates, mas tem eleição municipal em todo o Brasil, mais de 5 mil municípios. E eu acho que o Moraes tende a enrolar pelo menos esses 10 dias, que nem 10 dias úteis são. Hoje, quinta já está acabando, tem seis, tem mais cinco dias úteis. Quer dizer, seis dias úteis. Será que ele vai voltar antes e arriscar ter todo o embrólio ali e pedir novas suspensões, porque alguém está fazendo alguma coisa que ele considera equivocado do ponto de vista eleitoral? Eu imagino que ele vai enrolar. Eu também acho. Eu ia dizer que eu tenho certeza, não é bom ter tantas certezas assim, mas... Não, tudo pode acontecer. É, tudo pode acontecer, mas eu acho que ele vai enrolar, sim, e é muito triste você suspeitar que o juiz do STF age assim de maneira estratégica, com finalidades que são, no fim das contas, políticas. Não tem a ver apenas com os prazos da justiça, mas tem a ver também com uma consideração política, estratégica, de conveniência, a respeito da eleição que está se aproximando. Então, isso é completamente anômalo. O simples fato de a gente estar desconfiando que isso possa entrar na equação do STF já é motivo para lástima. A gente ter quase certeza absoluta de que esse é o caso é pior ainda, não é? Exatamente. Eu acho assim, ele tem a possibilidade de desbloquear, né? Quer dizer, permitir novamente o acesso antes da eleição, se ficar muito claro que não falta absolutamente mais nada e houver uma pressão e ficar muito flagrante que ele está enrolando. Porque você falou, ele vai pedir pareceres, Anatel, etc. Vamos supor que todos entreguem os seus pareceres até amanhã. E aí, segunda-feira, só falta o morar de decidir. Terça, só falta o morar de decidir. Quarta, de repente, fica muita pressão ali e ele vai falar, bom, se eu enrolar demais vai parecer mesmo que é político, né? Eu não gostaria de fazer isso antes do primeiro turno, mas vou ter que fazer. Agora, não duvido nada que Anatel demore uns dias, outro parecer vai demorar mais um pouquinho e tal. Quando chegar lá na mesa do morar, já vai ser sexta-noite da semana que vem e aí vai deixar a decisão para segunda-feira. Aí ele fala, ai, que preguiça, chegou muito tarde e tal. Exatamente, ou alguém viajou, né? Foi aí para um evento internacional. Agora, eu volto a dizer, até o controle da entrega dessas petições fica difícil de fazer porque é tudo sigiloso. Então, você nunca sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, não é normal nada nesse processo. Nada. Desde 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news pelo Dias Toffoli, Moraes virou relator por sorteio e acabou censurando a Cruzoé. Aqui, a revista do portal O Antagonista foi a primeira vítima de ordem de censura do Moraes. E a gente descobriu recentemente, já quando esse embrólio estava vindo à tona com a recusa do X em cumprir determinadas ordens que são de censura, que um perfil alvo dessa decisão do Moraes era de uma mulher que tinha feito uma postagem que envolvia o próprio Moraes. Quer dizer, ele é supostamente vítima e juiz que manda interferir imediatamente pela remoção do perfil inteiro, não só do conteúdo, o que já seria grave porque nós, quando somos alvo de algo que consideramos crime contra a honra ou ameaça, etc., nós temos que acionar o advogado, o advogado tem que tentar identificar o autor da postagem, vai entrar com um processo na justiça, o processo vai correr, enquanto isso a postagem fica lá, eventualmente circulando, até viralizando. E não era o caso, era conta de pouca influência, com 200 até mil seguidores, era uma fake news de zap de que uma decisão do STF de soltar réus do 81 tinha sido tomada, na verdade, pelo Tribunal Internacional, que estava acusando o Moraes e o Lula de crimes contra a humanidade, algo nesse sentido. Aí ele não gosta que aquilo seja publicado, que é contra ele, manda tirar o perfil inteiro, e se não tirar tem que multar, etc., quer dizer, é o dono da bola, é o dono da caneta que faz aquilo que quer, não está baseado em legislação brasileira essa suspensão de perfil, assim como é questionável essa necessidade de representante legal para a empresa virtual, porque o espírito da lei era para a empresa física e tem outras empresas, inclusive redes sociais, que não têm representante legal, como vem sendo apontado também. Ele precisou desse pretexto para avançar dessa forma troglodita contra o X, porque queria que o X tirasse postais, inclusive relativas a ele próprio. Então, assim, tudo é muito questionável, para dizer o mínimo, nessa série de decisões do Moraes, sem legitimar aqui todas as decisões do X, mas é que, como o Graeber sempre diz no programa, a gente tem que se preocupar com o autoritarismo, com esse avanço de um personalismo na cúpula do Poder Judiciário brasileiro. A empresa americana, etc., que eventualmente está tomando uma decisão que afronta um ministro, é um fator até secundário aqui, porque o Poder Judiciário que a gente tem é esse, com o Moraes, que está disposto a fazer o que bem entender com a caneta na mão. Hoje é contra uma empresa americana, amanhã é contra outras pessoas, como já vem sendo desde 2019. A gente está mostrando aqui há cinco anos, Graeber. Eu posso só fazer uma observação rapidinho. Eu estava pesquisando essa semana a respeito do caso do Gustavo Lima e da Deolane, e me deparei lá com o perfil da juíza, que, enfim, decretou a prisão preventiva deles. Eu estava vendo outros casos. Ela julgou um caso... Você escreveu o artigo a respeito. Eu escrevi a respeito. Mandou à prisão um jornalista. Quando você vai ler a sentença dela, ela está repleta de citações, de menções ao Alexandre Moraes, citações das sentenças dele. Ou seja, ele está fazendo escola. Quando você vê alguém no STF decidindo dessa maneira, isso legitima que juízes, nas outras instâncias, tomem decisões parecidas e usem aquela jurisprudência. E com isso a gente vai espalhando. O judiciário brasileiro nunca foi amigo da liberdade de expressão. Mas isso está se espalhando ainda mais, graças ao Alexandre Moraes e ao STF. Então a gente vê, de fato, um judiciário cada vez menos afeito a conviver com a liberdade de expressão. E disposto a tomar medidas como essa, mandar um jornalista para a prisão. Porque ele fez reportagens. A juíza não consegue apontar uma ofensa sequer que ele tenha dirigido a tal pessoa. Ela só cita os nomes das reportagens. É uma maluquice. Não há o menor sentimento de que é necessário justificar e embasar uma decisão com os elementos factuais, objetivos, do mundo real, aplicados à legislação, com a especificidade, qual foi o ato, qual foi o trecho, se é um conteúdo virtual que afronta um dispositivo legal, específico. A gente não vê. E a gente fez diversas vezes nesse programa. Quem está chegando agora, pega o nosso histórico, está no canal de YouTube, playlist Papo Antagonista com Felipe Mora Brasil. Pode colocar no Google também para encontrar os nossos artigos a respeito da suspensão do X. Vai ver a linguagem de ativista de rede social utilizado pelo Moraes. Tem uma série de furos, tem uma série de lápis, tem uma série de portanto, não resta dúvida, sendo que ele não provou nada no parágrafo anterior, no argumento. E aí ele conclui para fingir que já cansou de evidenciar aquilo. É algo assim, parece, é isso, uma redação de um ativista do Enem. É muito ruim o nível de linguagem que o Poder Judiciário tem hoje. A linguagem jurídica deveria zelar pela especificidade, pelo confronto, pela análise comparada, pela decomposição analítica de trechos específicos, nada. Ela está repleta de eslogans publicitários. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ora, isso aponta o quê a respeito de um episódio específico? Nada. Então o Moraes simplesmente não gosta de alguma coisa, ele tem um sentimento, uma impressão, ou ele acha que aquilo ali é inconveniente para ele ou para os seus coleguinhas. E ele vai lá e manda derrubar. E você pega a decisão, tá, mas por quê? Aí você lê, lê, lê e não encontra. É tipo o relatório do Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça contra Juízes da Lava Jato. Ah, verificou-se o quê e aí você não tem o elemento que faz você, de uma forma independente, falar assim, ah, tá, tá bom, isso aconteceu. Você não vê ali. E a gente está cansado em décadas de carreira de ver documentos, investigações, feitas de maneira minuciosa, processos, etc., em que você lê uma denúncia e você fala, bom, isso aqui não tem nem como discutir. O sujeito cometeu, cansei de falar isso aqui na redação. Você pega o processo, a denúncia que foi, eventualmente até em processo que levaram a alívio de barra, que levaram a prescrição, etc., você fala assim, olha, você lê isso tudo aqui. Tem a prova, tem o comprovante, tem a foto, tem a imagem, tem o vídeo, tem o áudio, tem não sei o quê. É impossível você ler isso aqui e não concluir que o sujeito é um ladrão, que o sujeito roubou, que o sujeito isso e que aquilo. Agora as decisões que o STF tem tomado, você lê, lê, lê e fala assim, mas cadê a substância? Então, está tudo sendo feito com essa linguagem de ativista, com eslogans publicitários. Isso é muito ruim para a justiça do país.